Música Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Com batonsa do caído no canto da penteadeira Com vestido velho cheio de coelha Jogado no pátio com marcas de amor Vestido de seda o seu paniquim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto desnou Eu também não passo de um trapo mau Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu Segura, Garcinha! Eu já me acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho que os olhos olharam Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza Na última noite da última noite que nós amamos Não sei o que faço sem meu Não sei o que faço sem meu